Música Hoje a gente está aqui na Vila Carioca fazendo entrega de 40 títulos de regularização fundiária É um sonho realizado, tanto para a Secretaria, que é a realização dos nossos trabalhos Como para a população que está esperando tanto esse momento Graças a Deus consegui a minha moradia própria aqui, trabalho aqui no local Tenho meus filhos, também moro tudo aqui E eu gosto de todo mundo, amo esse bairro, amo o município de São Sebastião, que é fantástico São Sebastião para mim, Juque é uma metrópole, na verdade E estou de parabéns, nós todos estamos de parabéns E antigamente, como é que fala, agora eram poucas pessoas Cresceu bastante, a pracinha, o tinto, é muito importante que a gente não tinha aqui documento da terra Então isso é muito importante, entendeu? Para todo mundo Música 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 Música